Vitão, e o Jorge de novo ali embaixo, maravilha, boa noite Vitão, mestre, em relação ao Grupo Caso Bahia e Ambipar, por que comprar ações de Grupo Caso Bahia via follow-on e não a mercado como pensamento de acionista, e no caso do Ambipar comprar a mercado e não via e não via follow-on, ah, ótima pergunta essa pergunta aqui vai para a seleção, por que eu já tinha pensado sobre isso, eu imaginei que alguém fosse perguntar eventualmente, por que no caso do Grupo Caso Bahia, comprar pelo follow-on e no caso do Ambipar não comprar primeiro, tá porque no Grupo Caso Bahia a gente tinha um ganho a mais ali, que é justamente o bônus de subscrição, certo, aquilo ali geralmente quando eu tenho uma continuidade no processo se torna um pedaço considerável do ganho que eu vou ter lá no médio e longo prazo esse é um ponto um, segundo o Grupo Caso Bahia ali o fato de ter sido uma oferta restrita em um momento tenso da operação ali tinha um o follow-on para o Grupo Caso Bahia é muito mais relevante como reestruturação da operação consolidação do crescimento como quiserem chamar do que é para o Ambipar, certo a Ambipar, quando está fazendo o follow-on ela, se esse follow-on não for para lugar nenhum dá zero de diferença para o Grupo Caso Bahia tem uma melhoria na estrutura de capital que é a única coisa ali que de fato tem alguma coisa a consertar que seria muito mais positiva então assim, foi construído o follow-on de Grupo Caso Bahia para passar por um processo de melhoria necessário na operação necessário, mas assim que vai fazer bastante diferença no andamento daqui para frente enquanto o Ambipar ajuda a operação a ficar num num cenário menor mas que não era propriamente problemático, certo? A operação vinha consistentemente dando lucro teve um trimestre que não deu mas por causa de um fator não recorrente que não tem provavelmente a ver com a operação tem a ver com o que aconteceu lá com aquela spec lá fora do país de modo que não era provavelmente necessário então assim o molde para o Grupo Caso Bahia era muito mais relevante para a operação e dava um bônus muito interessante que é o bônus de subscrição isso daí a gente vai ter um resultado agora esse resultado mostrando o que eu estou falando com relação à operação muda a dinâmica do preço da ação mudando a dinâmica do preço da ação a gente começa a ver um horizonte onde aquele bônus de subscrição vai fazer diferença foi assim com Minerva Minerva tinha um bônus de subscrição também ninguém queria não valia nada e aí você começa a ver a virada da operação e aí aquele bônus de subscrição começa a fazer sentido então assim basicamente era mais relevante a injeção de capital para o Grupo Caso Bahia do que é para a Ambipar a Ambipar é muito mais uma decisão de reduzir custos de carregamento que propriamente é algo que vai fazer uma grande diferença para a operação então não tem propriamente é menos relevante para a operação dela do que é para o Grupo Caso Bahia e o Grupo Caso Bahia fez de um jeito que dá um bônus que eu vejo como muito relevante médio e longo prazo para o acionista que estiver entrando por ali além de possibilitar mais injeção de capital no futuro ainda a um custo que para a gente vai ser muito barato então basicamente por isso mas acho ótima a pergunta e de fato faz diferença faz bastante diferença ali nos casos então espero ter conseguido me explicar obrigado